Hoje eu vim mostrar pra vocês que sim, é completamente possível se divertir com aparelhos mais simples aqui no Vita 3K. Até o presente momento, vocês só haviam visto eu fazendo uso de processadores mais potentes. Mas hoje, hoje nós iremos para um chip intermediário. O convidado dessa vez será nosso amigo de longas datas, Realme 5 Pro. Ele tem um Snapdragon 712 e 4 GB de memória RAM. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Então, na primeira vez que eu entrei no emulador e tentei rodar os jogos, eu esbarrei em um problema que muitos de vocês vêm relatando. Os meus jogos simplesmente não iniciavam. Qualquer jogo que eu tentava rodar, o emu quebrava e fechava logo em seguida. Exatamente o mesmo sintoma que acontecia comigo no Skyline. Mas Kira, por que está acontecendo isso, cara? Meus amigos, o motivo é este daqui. Olha a data do meu driver de vídeo. É um driver de praticamente 4 anos atrás. Isso porque esse aparelho usa o Android 10 ainda. Mas Kira, dá pra resolver essa pendência? Obviamente que sim. Porém, você só conseguirá resolver caso o seu smartphone tenha suporte aos drivers customizados. Caso não tenha, as duas únicas coisas que podem te salvar. Primeiro, fazer uma atualização do sistema para o Android mais atual, torcendo para que os drivers sejam atualizados. E segundo, usar uma custom ROM, que basicamente são sistemas não oficiais atualizados pela comunidade. Beleza? Mas voltando ao assunto principal, após identificado esse problema com o driver e ver se o seu aparelho é compatível com os drivers customizados, faremos a instalação dele agora. O driver mais indicado no momento pelo MacDoo é o driver Eternip V12. Só que não é qualquer V12. Eu já havia testado um antes de falar com o MacDoo e não funcionou. Após falar com ele sobre isso, ele mandou o V12 correto. E simplesmente tudo passou a funcionar perfeitamente aqui no Vita 3K. Muito melhor do que eu imaginava, inclusive. Para você fazer a importação do driver, é muito tranquilo. Você virá aqui nas configurações. Depois, na aba GPU, você virá aqui nessa opção chamada ADD Custom Driver. Escolherá a Eternip V12, que eu vou deixar para vocês. Depois, dê um save, um close e reinicie o seu emulador. Beleza? Feito isso, seus jogos passarão a funcionar. Eu testei vários aqui hoje. E confesso que me surpreendi bastante com a performance que ele conseguiu. Até mesmo o Uncharted Golden Ebs, ele foi capaz de rodar. Ele obteve uma média de mais ou menos 28, 27 quadros por segundo. Portanto, perfeitamente jogável. Testei também o Street Fighter vs Tekken. Aqui ele teve um pouco mais de dificuldade para rodar. Apesar de sim, estar jogável. Mas se tratando de builds iniciais, convenhamos que está muito bem otimizado. Havia testado também o Mortal Kombat. Deu até para fazer um Fatality. Está rodando excelentemente bem. Ele conseguiu manter uma média acima dos 50 frames por segundo. É claro que eu também testei o Dragon Ball Battle of Z. E novamente me surpreendi. Ele conseguiu rodar praticamente full speed. Tiveram sim quedas ocasionais. Mas no geral está perfeitamente jogável. A mesma coisa vale para o Ninja Gaiden Sigma. Que apesar de não estar rodando tão bem quanto o Battle of Z. Está jogável também. Uma observação importante para dizer. É que o nosso aparelho não esquentou quase nada. Ele se manteve muito frio até durante a jogatina. Sinal de que a otimização está fazendo um trabalho excelente. Testei outros jogos também por menores. Como o Asphalt Injection. O Porte do Cuphead. E alguns outros jogos. Mas no geral. Eu me surpreendi bastante com esse resultado. Não que o Vita 3K seja pesado. Ele não é. Tem muita gente achando ainda que emular o PS Vita é mais pesado que o Switch. Mas não é. Só que o nível de otimização que ele está aqui no Android. Está em um estágio excelente. Agora só a questão mesmo de otimizar. De expandir a compatibilidade. E obviamente trazer novas funcionalidades. De toda forma já estamos muito bem servidos. Eu só espero que a comunidade dê o devido valor a ele. Porque querendo ou não gente. Tudo isso daqui foram horas e horas de trabalho. Muita dedicação. Então sejam gratos a isso. Já que vocês mesmo sabem que não é todo dia que alguém olha para a nossa comunidade mobile. Mas enfim. Muito obrigado a todos pelo apoio. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E até mais. Tchau. 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 Tchau.